Oi gente, que bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo do amigo secreto que eu recebi o presente que o amigo secreto que a gente está fazendo é alguns canais que estão participando e a gente vai ver que a gente tirou o presente para a cidade da pessoa. Então chega de enrolação e vamos abrir a caixa. Vamos abrir tudo o que está bebendo. Agora vamos tirar o presente e vamos ver o que tem que escrever. Gente, esse aqui é o presente da produção, minha mamãe, que um dia eu vou fazer ela aparecer nos vídeos, eu vou fazer. Nem que eu precise virar a câmera do celular para filmar ela, nem que eu precise fazer isso. Se preparem galera, ela vai aparecer, ela está aqui atrás das câmeras. Eu vou prestar ela, depois eu mostro para vocês. Agora vamos dar o que eu presente. Hot Wheels! Vamos ver! Olha aqui gente, o que é verdade é o que é o que é o melhor para vocês verem. Olha aqui! Tem uma coleção de Hot Wheels. Esses dois aqui estão faltando, vou colocar. Eu vou abrir. Vamos abrir. É desse jeito que eu abro o Hot Wheels. Eu vou abrir. Abre. Olha que carro da hora! Eu nem sabia que tinha esse, que eu vi um consultor do site de Hot Wheels e nunca vi esse carro. Ele é mó da hora, ó. Vou colocar ele aqui na caixa para vocês verem. Ele está óbvio para manter. Porque é só uma onda. Mas é só pegar e vamos ver o outro. Uou! Eu tenho um Aston Martin. Isso aqui não é desse. É de outro. Eu tenho dois dessa marca. É o antigo de 1570. E um outro que parece um pouco esse, mas não é. Agora vamos saber também. Eu vou abrir. Eu vou abrir. O negócio, gente, é que vocês estavam ouvindo. É preta! Gente, eu vou colocar os dois aqui, ó. Para vocês conseguirem ver. Vou colocar tudo no botolo. Vou colocar aqui, ó. na mesa é uma das caixas. É, eu vou inter Secinar. A mensagem do Cairro não tem nada. Não, eu vou colocar o carro. Então, eu tenho 4 de 4 de 5. Deixa eu ver o pesquitinho da posição. Achei o carqueado. É... Esse é a pesquitinha da posição. É! E essa pelos são. É. Esse é o pesquitinho da posição. Achei o carqueado. Ai, que bonitinha! Olha que coisa bonita Minha mãe vai adorar Que ela ama brilho Olha que coisa fofa Gente, já chega a revelação Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe se inscrever e deixar o like E eu tirei a Vitória Rebouças Para você saber o que eu enviei Para a cidade dela Passe lá no canal dela Que é o canal Vitória Rebouças Gente, o vídeo dela Vai estar aqui no canal E bom Natal para vocês Gostaram de novo Muitas comilanças Tchau Galerinha, quem me tirou Foi a Camila do canal Ana Camila Coisas de Menina Olha que a gente O que elas me deram de amigo secreto Primeira vez que ele está editado Primeira vez que ele está editado Tchau, lindão Tchau, lindão Tchau, lindão Tchau, lindão Música 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 Música